Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou dividindo aqui a apresentação com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Bom, e para quem tem dúvidas, perguntas, não hesite, mande para nós aqui na tela, está aqui o nosso WhatsApp e o e-mail. Qualquer dúvida, não fique consigo, divida, mande para nós que a gente encaminha para os nossos convidados que vão responder com o maior prazer. Bom, o tema de hoje é sobre tributos. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Evanira Guiar, contador, mestre em economia, fundador do Grupo Fortos, diretor de operações. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, muito obrigado, João. Obrigado aqui ao Consumidor em Pauta por nos permitir mais uma vez estarmos aqui trazendo um pouco do nosso conhecimento para a nossa comunidade aqui do Estado do Rio Grande do Sul e do mundo que nos segue pelas redes sociais. Estaremos falando sobre um tema de interesse de toda a comunidade. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. Uma pergunta que muita gente tem, é um nome meio estranho, mas todo mundo tem um pouco de dúvida, principalmente nós que vamos vender o imóvel. A pergunta é, o que é ganho de capital, Ivanira? Muito bem. O ganho de capital nada mais é do que uma diferença positiva entre o valor que consta lá na lista de bens, no custo de aquisição da pessoa, e o valor que está sendo vendido, negociado, dado em doação ou uma herança. Então, essa diferença positiva entre o valor histórico, que é aquele valor, aquele custo de aquisição, e o valor que está sendo negociado, essa diferença positiva, ela é chamada de ganho. Ganho de capital, e aí para fins de imposto de renda e legislação tributária federal, este é o nome, ganho de capital. O pessoal vai vender o imóvel, né? Pô, acha que vai pegar um dinheiro, talvez até muitas vezes vá fazer um outro investimento, eles se deparam com uma diferença a pagar, né? Exatamente, exatamente. Tem que ter bastante cuidado que o ganho de capital, ele tem aí uma incidência tributária e uma série de consequências que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, o pessoal de casa já está curioso para saber as próximas perguntas. Ivanira, como é calculado o ganho de capital? Muito bem. Bom, aí nós temos uma facilidade que o governo disponibiliza, que é uma declaração, é um aplicativo ou um programa que pode ser instalado no computador, chamado Gcap, que é uma abreviatura de ganho de capital. Este programa, então, ele é gratuito, pode ser baixado e deve para quem estiver fazendo uma apuração de ganho de capital, e ali estarão sendo informados todos os dados da operação. O cadastro da pessoa, os dados de aquisição daquele bem, quando adquiriu o valor, assim como a operação que estará sendo realizada, se há uma permuta, se há uma venda, se há vista, se há prazo. E terá também neste programa uma série de perguntas que devem ser respondidas ali pelo contribuinte, que é chamada a pessoa que vai pagar o imposto, então o contribuinte deve responder aquelas perguntas. Com base nessas respostas, o programa, ele já vai fazer o cálculo do imposto a pagar ou não. Porque algumas vezes, a gente verá logo a seguir, esta operação, mesmo com ganho, vai ser isenta. Mas há a necessidade de preenchimento, então, dessa apuração ali no Gcap, onde, se houver imposto a pagar, o próprio programa, ele já permite a impressão de um DARF, que é o documento da arrecadação do imposto incidente sobre esse ganho de capital. Além disso, esse programa, ele permite fazer uma exportação de dados, salvar um arquivo que, no ano seguinte, porque tem que ser entregue a declaração Gcap junto com a declaração de imposto de renda da pessoa que estiver fazendo a operação. Então, se a pessoa nunca entregou o imposto de renda, mas teve uma operação de ganho de capital, ela vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, mesmo isenta, e fazer a entrega dessa declaração Gcap. Então, esta é a forma que a gente tem aí para fazer a apuração. Bom, o governo sempre cria uma facilidade para receber, cria um aplicativo para receber, sempre tem uma facilidade. Bom, o Eurinho está dando aqui, dando um suspense, isso, né? Veremos as próximas perguntas. Então, aqui a próxima pergunta é, quais são as operações sujeitas ao ganho de capital? Bom, todas aquelas operações, naturalmente, que houver ganho, porque a gente está falando de ganho. Se eu fiz uma venda ao valor histórico, um imóvel, que não é incomum, comprei um imóvel, vendi pelo mesmo valor, tenho ganho de capital? Não, não tenho. Neste caso, não vou ter incidência, obviamente. Mas, via de regra, o ganho de capital, ele é apurado no momento que eu fizer a alienação de bens e direitos. O mais comum, que a gente sabe, é a venda de bens imóveis, mas também vale para bens imóveis, vale para transferência a herdeiros, no caso de uma herança, doações, também há necessidade de fazer a apuração de ganho de capital, assim como aqueles investimentos em moeda estrangeira, em que houver a conversão cambial, também há uma necessidade de apuração do ganho de capital. Bom, importantes esclarecimentos, né? O pessoal, sempre falo, o pessoal que vai vender o imóvel, às vezes, acha que vai receber um valor, e, muitas vezes, vai receber um pouquinho menos, porque tem que pagar esse ganho de capital. É importante. Que é muito fácil, digamos assim, comprar um imóvel há 10 anos, houve uma atualização da inflação, do custo do material de construção, automaticamente, geralmente, 99% dos casos, há uma valorização do imóvel, do custo. Exatamente, Júlio, exatamente. Bom, temos mais uma pergunta aqui, uma pergunta bem importante que está escutando o programa agora. Quais as alíquotas aplicáveis para efeito da apuração do ganho de capital? Quanto vai pagar de imposto? Muito bem. Aí nós temos, assim como no imposto de renda pessoa física, nós temos alíquotas progressivas, ou seja, quanto maior o ganho, maior será a alíquota incidente sobre esse ganho. Então, nos valores de ganho até 5 milhões de reais, a alíquota mínima é 15%. Então, 15% quem teve um ganho de 5 milhões. De 5 a 10 milhões, a alíquota passa para 17,5%. Então, sobre o ganho, 17,5%. 20% naqueles ganhos entre 10 e 30 milhões de reais e 22,5% é alíquota incidente sobre o ganho acima de 30 milhões de reais. Importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que não é sobre o valor da venda que vai incidir esta alíquota, e sim sobre o valor do ganho, a diferença positiva entre o valor que está sendo negociado e o custo histórico aí, então, que eu tinha do meu bem ou direito. Há casos que essas alíquotas, elas são calculadas diferentes, como na apuração do ganho de fundos imobiliários, que é 20%, fundo de investimento em participações, que é 15%, e também tem um outro item, que é 15%. Que item é esse? Quando a pessoa fizer a valorização do seu bem a valor de mercado. Porque se diz que não se pode atualizar o valor do bem ou direito apenas pela inflação, João. Mas, na verdade, não se pode fazer essa valorização sem pagar imposto. Porque se a pessoa decidir, na sua declaração de imposto de renda, fazer uma avaliação a valor de mercado, por exemplo, adquirir um imóvel há muitos anos atrás, a R$ 50 mil, mas este imóvel vale R$ 250 mil. Sobre essa diferença dos R$ 250 mil para os R$ 50 mil, ou seja, R$ 200 mil, vai incidir uma alíquota fixa que é 15%. Neste caso, a pessoa vai atualizar, mas tem que pagar o imposto, João. Por isso que algumas pessoas querem registrar a venda por um valor menor para tentar escapar, mas isso é um risco muito grande, não é, Ivanil? Sim, sim. Porque a venda deste imóvel ou bem, enfim, ele tem uma consequência. Vai ter um ingresso de recurso ou um bem direito na conta da pessoa. E essa pessoa poderá ficar sem a origem, para justificar aquela sua avaliação patrimonial. E também, quem fez a compra do seu bem ou direito, também vai fazer informação. Então, hoje, esses cruzamentos de dados, João, e telespectadores, é muito comum e a nossa Receita Federal é especialista em fazer esses cruzamentos de dados. Lá na foto aparece um pouco o pessoal de malha fina, às vezes? Olha, os nossos clientes, bem orientados, é raro acontecer a malha fina por conta de uma venda de um imóvel, enfim. Mas nós recebemos muitos, muitos clientes novos, muitas pessoas com problemas, realmente foram chamadas para justificar uma avaliação patrimonial ou uma malha fina. Sim, João, é bem comum. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, todo mundo quer saber. Quais são as isenções relativas ao ganho de capital? Em qual situação que a pessoa não precisa pagar, tem isenção desse imposto? Excelente. Essa é uma pergunta de milhões aí que todo mundo quer saber. E ao saber aqui das perguntas que a gente falaria hoje, eu preparei o material para deixar todo mundo bem atento às isenções. Bom, primeiro, quem teve terras desapropriadas para fins de reforma agrária? Essas pessoas, pelo valor recebido pela indenização, estará isento de ganho de capital. Também aí tem uma situação bem interessante. Quando for a venda de um único imóvel da pessoa, cujo valor seja inferior a 440, igual ou inferior a 440 mil reais, independentemente do custo que estava na sua declaração, João. Por exemplo, a pessoa adquiriu imóvel muitos anos atrás, há 15 anos atrás, por 200 mil reais. E hoje está negociando por 400 mil reais. Sendo o único imóvel e não tendo usufruído este benefício da isenção nem uma vez nos últimos cinco anos, porque esse é um detalhe importante, só vale uma vez a cada cinco anos. Ela vai estar totalmente isenta do pagamento do imposto, se for o único imóvel residencial da pessoa. Também ganho na apuração, ganho na venda de imóvel adquirido até 1969. Então, imóveis muito antigos, eles têm isenção de 100% do valor do ganho. Se está lá por 10 mil reais, porque a gente está falando aí imóveis de 50, 60 anos, e ela vendeu por um milhão de reais, vai estar 100% isento. Também tem uma isenção que tem a ver com esse tempo de aquisição, que é de 1969 a 1988, 5% ao ano, quanto mais antigo, mais desconto vai ter. Até 1988 a pessoa vai ter 5% de desconto ao ano sobre o ganho. Então, também é interessante. E temos, a partir de 2005, uma isenção que eu acho super importante, foi para estimular a construção civil, eu acho muito válida, que é a venda do imóvel, também, do imóvel, cujo resultado dessa venda, aí não impede ser o único imóvel, pode ser mais de um imóvel da pessoa, se a pessoa vender e tiver ganho, mas sobre o valor da venda for aplicado na aquisição de outro ou outros imóveis residenciais, detalhe isso, residenciais, em até 180 dias. Então, a pessoa tem 180 dias para fazer a aplicação daquele valor vendido na aquisição de outro ou outros imóveis. Aqui tem alguns cuidados, eu acho super importante, até tem um exemplo, João. Tinha um cliente que tinha um imóvel adquirido há muitos anos atrás por 290 mil. Essa família vendeu o imóvel por 1 milhão e 750 mil. Mas ela aplicou 100% do valor na aquisição de um outro imóvel, e ela ficou 100% isenta. Olha, mais interessante ainda, 5 anos depois, esta mesma família vendeu este imóvel, porque a gente teve um grande aumento no custo dos imóveis, principalmente nos anos 2010, e essa família vendeu este mesmo imóvel por 3 milhões e aplicou na compra de outro imóvel e ficou 100% isenta. Então, o importante detalhe de se conhecer a legislação para ter todas essas isenções. Se a pessoa não vender, não adquirir outro imóvel em até 180 dias, João, o valor vai ser tributado e terá o ganho de capital. Se aplicou o parcial, vai ver a proporcionalidade e apurar o ganho proporcional. Bom, então, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos rapidinho, fica aí, não vai embora, já voltamos. Então, voltamos com o Consumidor em Pauta, eu sou o João Custódio, lembrando que você de casa que tem alguma dúvida relacionada aos temas que nós tratamos aqui do direito. Hoje o assunto é sobre ganho de capital, um assunto tributário. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, que está aqui embaixo, ou também pelo e-mail. Fique à vontade, não fica essa dúvida, mande para nós que a gente encaminha aqui para os nossos convidados. Estamos aqui hoje com o contador, mestre em economia, Ivoneira Guiardo Santos, que está aqui respondendo perguntas hoje, em especial na parte tributária, na parte empresarial. Temos aqui uma pergunta da senhora Ângela de Canoas. Uma pergunta dela, que ela fala assim, sou microempresária e como corretora não estou faturando. Gostaria de saber quais os órgãos que devo informar que não estou faturando para que não tenha multa por falta de informá-los. Isso é bem importante, né, Ivoneira? Muita gente aí não faz nada, depois aparece um monte de multa. Exatamente. Bom, senhora Ângela, obrigado pela pergunta. Tentarei ser o mais objetivo possível na resposta, mas lhe digo que ouvindo as suas palavras, eu vejo alguns problemas. Primeiro, a senhora tem que cuidar o código da atividade do microempreendedor individual, do MEI, que a senhora é a titular, porque corretor é vedado por ser uma profissão regulamentada, assim como diversas outras, o corretor de imóveis, por exemplo, de seguros, ele não pode ser um microempreendedor individual. Primeiro ponto. Segundo ponto, por ter uma legislação e um cálculo tributário facilitado, o microempreendedor individual, ele tem que recolher o seu DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, que é composto por três tributos, ou dois ou três, dependendo da atividade. Um, 5% do valor do salário mínimo nacional a título de contribuição previdenciária, R$ 1,00 de imposto sobre serviço para quem só presta serviços e R$ 5,00 para o ICMS, para quem tem comércio. Porém, por ter essa facilidade, independentemente de se faturar ou não, ou seja, ter receita ou não, o microempreendedor, ele é obrigado, por força de lei, a fazer o recolhimento mensal do DAS. Esse não recolhimento, ele, inclusive, é passível de cobrança pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional e poderá ser levado para a dívida ativa a sua empresa, o seu MEI, porque é uma empresa, poderá ser excluída do Simples, a senhora ser enquadrada na categoria geral das empresas e todo aquele débito, se a empresa for considerada inapta, ele virá para o CPF da pessoa física. Então, bastante cuidado, senhora Ângela, não há uma forma de não fazer o recolhimento do DAS mensal. Neste caso, eu aconselho que, se não tem uma perspectiva de fazer, de ter receitas e faturamento, a minha sugestão é fazer o encerramento dessa sua empresa, lá no portal do empreendedor, que é onde a senhora pode achar todas essas informações, portal do empreendedor ou no portal do Simples Nacional, lá a senhora poderá fazer a baixa da sua empresa sem nenhum custo. Mas esses valores não recolhidos de DARF, DAS, eles devem ser recolhidos ou podem vir para a pessoa física. Muito importante. Também, na dúvida, na dificuldade, procure um contador da sua confiança que vai estar lhe auxiliando nesse processo de regularização, também de parcelamento, se for o caso. É possível parcelar? Sim, é possível parcelar. Então, é bem importante. Bom, voltamos aqui com as perguntas, nós estamos falando sobre ganho de capital e no bloco anterior, o Benio comentou das isenções, em que situações é possível ficar isento do imposto sobre ganho de capital. Então, a pergunta agora é, quais casos não se aplica àquela isenção do recurso em 180 dias? A pessoa vender o imóvel e comprar outro em 6 meses. E o que ela tem que fazer, que riscos, em quais condições que não se aplica isso? Deve ter muitas perguntas na forte sobre isso. Tem, tem. Temos muitas e é um dos temas mais regulares que a gente tem, vamos dizer assim. Bom, muitas pessoas vendem um imóvel e têm a intenção de utilizar esse recurso na reforma ou construção de outro imóvel ou uma benfeitoria. E isso não é possível, João. Infelizmente... Tem um terreno, vou pegar esse dinheiro da venda do imóvel e vou construir uma casa. Não posso. Não posso. É uma das vedações. A outra vedação que a gente tem também é a compra do próprio terreno. A pessoa fez a venda de um imóvel e quer comprar um terreno sem nenhuma construção em cima. Comprar um terreno em um condomínio, vou investir para revalorizar. Tem casos que a gente vai falar logo a seguir, que é comprar um condomínio, enfim, aí é diferente. Mas eu estou falando aqui, comprar um terreno individual não é possível. Também não é possível e nem conta naquela redução do ganho nos 180 dias a compra de box ou garagem de estacionamento. Também não pode. Então tem que ter bastante cuidado quando a pessoa fizer a compra. Fez a venda de um imóvel, teve um ganho. Vai comprar um outro imóvel, ou num condomínio. E vem a casa e o box. São duas matrículas normas. Nos dias de hoje são separadas. Sem condomínio, as matrículas vêm separadas. Neste caso, somente pode ser abatido daquele ganho de capital o valor referente ao imóvel. O box, garagem, enfim, não pode ser utilizada, infelizmente. sempre tem uma pegadinha, tem que ficar atento, consultar um especialista para que não recolha o imposto errado ou paga até o imposto a mais sem necessidade. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Aqui a pergunta é, tem mais casos de isenção de ganho de capital, Ivoneiro? Excelente, João. Essa aí, pessoal, eu tive que trazer uma colinha porque eu preparei a resposta com todo carinho para vocês. Sim, nós temos alguns casos. Por exemplo, bens de pequeno valor também vai estar isento. O que são os bens de pequeno valor? Vale para um automóvel, para um terreno, para aquela casinha que a pessoa tem, enfim, valor até 35 mil reais. Se eu tenho registrado lá no meu imposto de renda, na minha declaração, ou mesmo um contrato de compra, na minha matrícula, um valor inferior a 35 e vendi por até 35 mil reais, estará isento, João. Então, há isenção. Outros casos. a integralização. A pessoa entrou numa sociedade, numa empresa e ficou sócia. Se ela fizer a transferência de um bem ou direito para esta sociedade, há o valor histórico também vai estar isento. Uma permuta de bens. A pessoa tem um imóvel, o interessado tem outro e eles fazem a troca sem a torna, sem diferença. sendo pelo valor histórico, também não haverá ganho de capital. É a permuta com a entrega desses bens. Nós temos aqui outros casos. Alienação de bens localizados no exterior, desde que tenha sido adquirido pelo contribuinte, que hoje é residente no Brasil, enquanto estava residindo em outro país. Aqui eu tenho um exemplo fantástico. Um exemplo de uma cliente que recentemente nós auxiliamos, em que ela adquiriu um imóvel enquanto morava no exterior. Ela adquiriu esse imóvel no exterior e voltou para o Brasil e continuou sendo proprietária daquele imóvel lá. Estava alocado, enfim, e recentemente, ano passado, ela fez a venda do imóvel. Ela teve um ganho bem elevado, mais de um milhão de reais naquele caso, só que de um imóvel adquirido no exterior enquanto ela era residente no exterior e fez a venda agora. Este valor foi 100% isento do ganho de capital, João. Ela teria que ter pago mais de 200 mil reais e ela teve 100% de isenção. A variação cambial para quem tem uma aplicação financeira no exterior e fez o resgate. Não estou falando sobre os juros. Os juros vão ter incidência tributária, mas a variação cambial naquele resgate daquela aplicação financeira em moeda estrangeira também vai ser isenta. Temos outros casos como a venda de dólar dos Estados Unidos num limite de até 5 mil reais. Bom, estamos talvez para a nossa última pergunta aqui, também uma pergunta muito importante. Quais são as consequências legais da não observância desse prazo de 180 dias dos seis meses para a compra de imóveis residenciais? O que acontece, Eubaneiro? É, acontece. Às vezes a pessoa faz a venda do imóvel e tem a intenção de adquirir outro, mas por uma série de condições no mercado, a pessoa não conseguiu aplicar aquele recurso na aquisição de outro ou outros, plural, eu destaco sempre isso, e até 180 dias. O que ocorrerá? Primeiro lugar, haverá juros retroagindo ao segundo mês da venda do imóvel. Poxa, mas me deram 180 dias para eu decidir. Sim, mas não foi decidido, então retroage lá o segundo mês do vencimento do imposto e vai pagar juros acumulados, seria que até o mês atual. A pessoa estava procurando imóvel e não achou aquele imóvel que ela gostaria e acabou perdendo essa facilidade, digamos. Exatamente. Sem isenção. Exatamente, aí vai ter juros. e a partir do sétimo mês vai ter multa também, então a multa não retroage, porque o governo ainda dá essa chance, tem 180 dias, mas a partir do sétimo mês vai ter uma multa que pode chegar a 20%, João. Bom, então, importantes esclarecimentos aqui do Evanir sobre ganho de capital, com certeza muitas pessoas estão nos assistindo agora, estão tirando essas dúvidas, muitos ficaram esclarecidas, mas sempre, claro, importante procurar um especialista para auxiliar nessas questões que geralmente uma venda de um imóvel, por exemplo, é um valor bem representativo para a pessoa. Então, agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã. e voltamos ao passo a passo a passo a passo.